Muito que bem, vamos falar de Prison Healer? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vim falar com vocês, fazer uma conversação, uma resenha de Prison Healer da Linete Noni, essa fantasia que... já vou comentar mais detalhes, já comenta, já comenta, já comenta Mas antes, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito Me seguir nas redes sociais, que por lá eu sempre dou os updates das minhas leituras em primeiras em cima a mão Então, inclusive, quando eu tava lendo Prison Healer, eu tava mostrando minhas reações por lá E também, se você sentir interesse de comprar Prison Healer ou qualquer livro na Amazon, usa o meu link que tá aqui na descrição Que ajuda muito, então tudo isso falando, bora lá começar Bom, gente, Prison Healer, né? O novo livrinho queridinho que eu estou panfletando em todos os momentos Inclusive, eu tô gravando essa resenha agora porque eu tô tão animada com o final desse livro Que, né, eu preciso movimentar, assim, eu preciso colocar pra fora Porque, veja bem, eu terminei esse livro faz três dias E, inclusive, tem um vlog de leitura, que eu acredito que vai sair antes dessa resenha Então, se já tiver saído, eu vou deixar linkado aqui Onde eu comentei sobre cinco livros que eu li no mês de março E o Prison Healer foi o último livro que eu li nesse mês E aí, por lá, eu até comentei assim Ai, não vou comentar muito, quero fazer uma resenha pra falar sobre Então, chegou esse momento, o momento de fazer essa resenha e falar sobre esse livro Bom, a primeira coisa que eu quero dizer sobre o Prison Healer é que, infelizmente Veja bem, infelizmente Esse livro não foi publicado no Brasil Sim, todas nós vamos chorar, vamos jogar da ponte E vamos ficar tristes Esse livro, ele é uma trilogia, tá? E ele foi concluído em 2021 Basicamente, a trilogia inteira foi publicada em 2021 Só que esse livro não teve hype, por assim dizer Não se teve hype em cima desse livro Nem aqui e nem lá fora, sabe? As pessoas não ficaram falando sobre ele Então, eu acredito que seja esse o motivo, inclusive Do porquê esse livro não veio pro Brasil Não teve nenhum anúncio, nada aconteceu feijoada em relação a ele Porque realmente o hype não aconteceu E agora eu tô tentando fazer acontecer Vamos ver se, né, esse livro, ele é mais propagado, é mais falado Aqui no Brasil, eu não sei se alguém já leu, assim, digo, de booktubers Pelo menos sempre que eu joguei sobre resenhas E alguém falando desse livro aqui no YouTube Aparecia só pessoas de outros países falando Então, eu não sei se alguém realmente leu Eu também não assisti resenhas sobre Porque muitas vezes eu gosto de ir pro livro Sem saber a sinopse, sem saber muita coisa E esse livro não foi diferente, né? Eu meio que sabia a sinopse desse livro Porque na época que eu comprei Eu acabei comprando ele pela sinopse, tá? Então, vamos falar sobre a sinopse desse livro Em Prison Healer, a gente vai ter uma protagonista que se chama Kiva E ela é enviada pra uma prisão perpétua, né? Uma prisão de alta potência, vamos colocar assim Dentro desse universo que ela vive Que se chama Zelindov, né? Esse é o nome da prisão Ela é mandada pra lá com 10 anos de idade Junto com o pai dela De cometer traição com o reino Se afiliando aos rebeldes Então, por isso que os dois são enviados juntos Porque quando a galerinha chega lá, né? Pra algemar ele e levar A Kiva tá junto Então, ela é levada junto com o pai dela Pra prisão Sete anos se passam Agora a Kiva tem 17 anos E ela se tornou a enfermeira Barra médica Barra curandeira Ali da prisão E é por isso o nome Prison Healer, né? Traduzindo literalmente Eu acho que seria curandeira Mas ela nada mais é do que a médica e enfermeira Que tem ali na prisão E eu digo médica e enfermeira Porque meio que ela é as duas coisas E ela também é curandeira Porque ao mesmo tempo Quando a gente pensa em curandeiros A gente pensa em pessoas Pegando folhas E fazendo mixes E ela também faz isso Então eu acho que seria um pouco de tudo E a Kiva Ela não é muito bem vista Ali pelos outros prisioneiros Porque ela é uma prisioneira Apesar de ela destruir essa curandeira Aí da prisão, né? Ela continua presa Como todo mundo Porque cada pessoa Ali em Zelindov Eles têm um trabalho, né? Então enquanto ela é essa curandeira Aí tem pessoas que vão trabalhar Em obras mais braçais Tem pessoas que vão fazer outras coisas Então todo mundo tem uma certa função Ali dentro da prisão E ela não é muito bem vista Pelos outros prisioneiros Porque ela faz tudo muito certinho Ela abaixa muito a cabeça E ela também É meio que uma protegida Do diretor ali geral da prisão Que se chama Warden, né? Então ela acaba até passando Algumas informações pra ele Do que tá acontecendo Dentro da prisão e tal E aí dentro das funções Que a Kiva tem, né? Além de cuidar, medicar E muitas outras coisas Ali dentro da prisão Uma dessas funções É receber então os prisioneiros novos Meio que cuidando deles, né? Então, por exemplo Chega um prisioneiro novo Que tá todo machucado Então ela vai cuidar Vai medicar, né? Vai fazer todo o curativo Ali nesse prisioneiro novo Que acabou de chegar Que geralmente são prisioneiros Que vêm desse movimento rebelde, né? Então ocorreu alguma luta Alguma coisa aconteceu Pra ele ser preso E também por pegar E cravar na pele Desse prisioneiro Um Z, né? De Zerindov Que é o nome da prisão Então a pessoa sempre vai ter Essa cicatriz em formato de Z Mostrando que ela já foi Um presidiário da prisão, né? Se ela for liberta um dia E aí um certo dia Vai chegar uma nova prisioneira Desacordada Toda suja Toda esquisitona E assim que a Kiva limpa ela Eles percebem que ela É nada mais, nada menos Do que a rainha rebelde Que é a líder, né? Desse movimento rebelde Que tá acontecendo lá fora Ela tá muito mal E a Kiva Ela nem sabe dizer O que que tá acontecendo com ela Tecnicamente Só que junto das roupas Da rainha rebelde Tem um bilhete Da família da Kiva Dizendo Não deixe ela morrer Nós estamos indo, né? Estamos chegando E aí a Kiva então Começa a ficar com um leve desespero Porque a mulher Não fica bem, né? Ela não sabe dizer O que que tá acontecendo com ela Por que que ela tá doente Qual que é essa doença Que ela tá passando Ela tem que manter ela viva Porque a família dela Tá pedindo lá de fora E aí o pulo do gato Que é o que deixa A história mais tensa É que o quê? A rainha rebelde Por ser a rainha rebelde Ela não vai ter um julgamento Só de tipo assim Ai, vamos te matar Ou você vai ficar presa Pro resto da vida Ela vai ter um julgamento De inocência Que vai ser praticamente Um torneio, assim Eu tô tendo essa palavra Torneio Mas não sei se é a melhor palavra Pra ser usada Por assim dizer Mas é um julgamento Que vai envolver Os quatro elementos Então Terra, água, fogo e ar Só que Na atualidade Daquele universo As únicas pessoas Que continuam tendo magia São as pessoas da realeza Então, tecnicamente A rainha rebelde Não tem magia Nem a Kiva Nem ninguém ali Tem magia Muito difícil Alguém ter Sem ser da realeza Então esses desafios Não vão envolver Literalmente a pessoa Ter que usar poderes Vão ser provas E desafios Que envolvam O elemento Entendeu? E, obviamente Que vão ser desafios mortais Envolvendo esses elementos Porque Você acha que a realeza Quer que a mulher Sobreviva? E a Kiva Sabe que Ninguém nunca sobreviveu A esse teste De inocência Mas se a rainha rebelde Sobreviver às quatro provas Ela vai estar inocente E livre Ela disse que ela vai participar Então das provas No lugar da rainha rebelde Isso é uma coisa Que dentro ali Das regras Desse torneio É permitido E se a Kiva Sobreviver Então às quatro provas As duas vão estar livres E inocentes, né? E se ela morrer As duas vão morrer Então ela embarca Nessa jornada Na esperança Que em algum momento A família dela vai chegar, né? Porque eles mandaram um bilhetinho Falando que eles estão indo Ela vai conseguir manter A rainha rebelde viva Até a família chegar Pra resgatar as duas, né? Essa é a esperança da Kiva E essa é a sinopse do livro Bom O que eu posso falar Sobre esse livro, né? Eu quero tentar fazer Uma resenha agora Que seja um pouco mais De conversar, assim Eu não quero Não vou dar spoiler nem nada Eu vou tentar Me manter super sucinta Mas eu quero mostrar Percepções minhas De uma forma que seja mais dinâmica Sabe? Sem uma coisa muito Ah, isso, isso, isso Sabe? Tipo, não Vamos fazer disso uma conversa E aí, então Vamos conversar sobre Prison Healer E sobre como esse livro acontece Sobre os personagens Sobre tudo Falando dos personagens, então Adorei a Kiva Eu acho que ela é uma personagem Super cativante Eu acho que os quatro personagens Que são meio que principais Aqui na narrativa, né? Que são as pessoas Que estão mais próximas da Kiva Todos são ótimos E aí eu vou citar um pouquinho De cada um deles Acho que a Kiva Ela é uma personagem Que ela tem ali O seu quê de bondade Mas ao mesmo tempo Ela não tem muita ideia Do que tá acontecendo lá fora Ela foi presa muito nova Então ela tem inseguranças Ela tem muita dúvida Sobre as coisas Que estão acontecendo Como deixar a rainha rebelde viva Como descobrir várias coisas Sabe assim? Ela sempre Tá numa constante dúvida Porque ela não sabe Ela não conhece as coisas Ela não conhece o mundo, né? E aí dentro dessa história também A gente vai ter um personagem ali Que muito provavelmente Se torne um par romântico da Kiva A longo prazo, né? Ele se chama Jaren E ele é um querido também, sabe? Eu acho que esse é um livro Até falando sobre essa questão romântica Da coisa Esse é um livro que Se você for esperar romance Ele não vai acontecer aqui, tá? A gente vai experienciar Migalhas de romance Então, assim Você vai sentir Um sabor Você vai sentir Que esses dois personagens Eles têm uma conexão Você vai sentir uma aproximação Mas vamos lembrar Que ela tá sendo colocada A prova Primeiro, ela tá numa prisão, né? E ela tá sendo colocada A prova De que Ela vai morrer a qualquer momento Porque ela tem que fazer Uma prova que é da terra Uma prova que é do ar Uma prova que é do fogo Uma prova que é da água Então, tipo assim E ao mesmo tempo Entre uma prova e a outra Ela tem que cuidar de todo mundo Que tá chegando doente Ou que tá machucado E etc Então, assim Esses personagens E o Jaren também Ele é um outro presidiário Que tá ali na prisão Que ele também tem uma função lá dentro Onde ele tem que trabalhar E etc Então, ele não tem tempo Necessariamente Pra ficar tipo de lenga-lenga E romancinho O que eu prefiro Entende? Porque Eu gosto quando o romance Ele vai sendo construído aos poucos E eu sinto que aqui Vai acontecer isso De certa forma Eu acho que Esse livro Ele tem E aí é uma teoria, tá? Não vou Não vou Vou dizer aqui De uma forma Que pode ser verdade Mas eu posso estar muito errada Mas eu acho que A ideia é que esse livro Sejam Friends to Lovers To Enemies to Lovers Se isso vai te convencer Não sei Mas Essa é a minha teoria Por coisas que podem Que aconteceram no final Entendeu? Então Eu acredito Que vai ser Friends to Lovers To Enemies to Lovers Porque Eles começam como bons amigos E tal Eles não se conhecem Há muito tempo Nem nada Mas eles têm uma amizade Vamos dizer assim Que começa a se desenvolver Por um lado Um pouco mais romântico O Jerry Ele é aquele personagem Que a gente adora Masculino Que é irônico Que sempre tem uma piadinha Mas que ele é muito parceiro E muito amigo Então Te deixa com um coração quentinho Mas eventos acontecem Que podem levar A eles Seguirem por caminhos opostos Então Vamos ver Como é que isso vai se desenvolver Mas minha teoria é essa Além dos dois A gente tem um personagem Que ele é Uma criança Ali na história Que é o Chip E ele é um queridinho Gente Ele acaba se tornando Uma figura Meio que de irmão Mais novo pra Kiva Então ela tem ali Essa função também De querer protegê-lo De estar sempre De ter ele sempre Ao entorno dela E etc E assim Um queridinho Um queridinho Nossa O Chip tá no meu coraçãozinho Sabe Muito fofinho Assim Eu acho que ele Ele tem uma pegada De muitos outros personagens Que são meio Criança De outros livros Que eu já li Sabe Eu não consigo pensar Em alguém especificamente Mas sempre que tem Um personagem Que tem um irmão mais novo O Chip Ele tem esse Esse viés Assim sabe De sempre querer ajudar De querer estar junto De ser carinhoso Sabe Então A Kiva Ela é uma personagem Que ela segura Muitas emoções Então é muito bonitinho Ver ele Ele é um fofo E a outra personagem Que também tem um grande Destaque aqui na história É a Naari A Naari Ela é uma guarda nova Que chega ali na prisão E ela acaba se mostrando Uma guarda diferente Dos outros guardas Porque a maioria Desses guardas Eles são pessoas Do mal E prisioneiros E etc E a Naari Tem esse Coração Um pouco Mais aberto É difícil na prisão As mulheres guardas Ficarem por muito tempo Então a Naari Ela já começa A se destacar Um pouco por isso Assim Porque ela Ela não some Ela continua ali E ela Vai se tornar também Uma figura bem importante Aqui pra Kiva Ao longo do livro E aí até falando Um ponto importante Desse livro Que eu acho que tem muito a ver Com a relação dos personagens É sobre Possíveis gatilhos Assim Esse livro Ele é vendido Como um livro YA Né Ele E aí quando você abre Até a faixa etária dele Ali na Amazon É de 12 a 17 anos Mas eu sinto Que ele é um livro Que pode ser considerado YA Mais pro adulto Do que pro Mais infantil Sabe Porque esse é um livro Que ele pode ter certos gatilhos Entendeu Ele é um livro Que diferente de Por exemplo Um acotar da vida Que de certa forma O que vai se deixar Acotar um pouco mais adulto São cenas hot Né E etc Esse livro não Não tem Nenhuma cena hot Nesse primeiro livro Ao menos Mas o que deixa ele Mais pra esse viés adulto É o que a Kiva passa Né A gente tá numa prisão Existe um abuso Muito grande de poder Desses guardas Dessas pessoas A gente tá falando De rebeldes A gente tá falando De guerra De possibilidade De rebelião Então são coisas Que vão engrandecendo Assim nessa estrutura De abuso E de O seu físico Tá sempre em perigo Então acho que isso é Um ponto importante E aí também A questão da saúde mental De você estar aprisionado A Kiva Acaba passando Por certas situações Poderia deixar Uma pessoa doida A qualquer momento E temos também Um Vamos dizer Abuso físico De guardas Que não necessariamente A gente vê Esse abuso Pro lado sexual Acontecendo Mas a gente sabe Que ele acontece Entendeu? Então por exemplo Não tem a cena Acontecendo A gente não lê a cena Mas a gente A Kiva fala De saber Que dessas coisas Acontecem Tem uma cena Especialmente Que acontece Que a gente vê Uma Prisioneira Que acabou De ser abusada Então a gente não lê Necessariamente O abuso Mas a gente sabe Que ele acabou De acontecer Então acho que isso Também pode ser um gatilho Pra algumas pessoas Então acho que é importante De pontuar Mas aí voltando Pra outros aspectos Do livro Eu acho que os desafios Os desafios Dos quatro elementos Eles são super bacanas Eu acho que se eu fosse Colocar o mais fraco Pra mim Ele é o último desafio Porque eu sinto Que muitas vezes Tem livros Que quando engobam Esse tipo de desafio É sempre desafios Meio bobinhos Sabe? Por exemplo Eu até acabei de falar De acotar Mas acotar mesmo O primeiro livro Quando a feira Passa por milhões De coisas lá Naqueles desafios Da amaranta São desafios Meio trouxas Sabe? Acho que o único desafio Realmente impactante E interessante Na minha opinião É quando aquele verme Gigante tá correndo Atrás dela E ela tem que se salvar Porque de resto Eu acho os desafios Meio bobos Sabe? E aqui não Eu sinto que esses desafios Eles são muito bons E bem construídos O último desafio Eu acho ele o mais fraco Mas ainda assim Ele desempenha Um bom papel Pra um final Mais eletrizante Sabe? Talvez se O desafio Fosse muito complexo O final não fosse Ter tanto impacto Porque Esse último desafio Obviamente ele acontece Mas pra se encaminhar Mesmo pro final E até coloquei aqui Nos meus pontos Que eu queria levantar Que é um final Eletrizante A gente chega Muita coisa Começa a acontecer Ao mesmo tempo É muita informação Acontecendo Você fica assim Impactada E aí quando você Lê a última página Desse livro By the way By the way Não leia A última Literalmente A última frase Desse livro Por favor Se você tem mania De fazer isso Lê a última palavra De ler a última frase Não faça Porque O plot Maior De todos Está ali Entendeu? E sim Esse livro Ele tem um plot twist Vou dizer que ele é um plot Que eu nunca imaginei Durante a leitura Não Até um dos pontos Que eu coloquei aqui É que Existem várias coisas Que você vai pensando De plots Que podem acontecer Com o livro Que você vai pensando Na possibilidade Nossa Será que é isso? Será que é aquilo? Só que O livro inteiro Ele vai te fazendo duvidar O tempo inteiro Ai, acho que agora não Ai, acho que agora sim Ai, não Acho que não E aí Quando chega no final Por mais que não seja Uma coisa Que nunca passou Pela sua cabeça É uma coisa Que você vai dar um grito Entendeu? Que você vai dar um berro Que você vai bater palminha Porque, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí É que eu já posso Até puxar Pra um ponto Muito importante Que foi minha nota Que foi cinco estrelas Mas provavelmente Vai estar aqui na thumb Ou no título Alguma coisa nesse sentido Então não vai ser Uma surpresa pra vocês Que entraram nesse vídeo Mas ele é cinco estrelas E ele foi um livro Que ele oscilou pra mim Na nota, tá? Quando eu tava Quando faltava, tipo assim Quatro capítulos Pra terminar esse livro Eu falei assim Acho que é quatro estrelas e meio E agora Esse finalzinho, né Esses últimos quatro capítulos Ele vai ter um Um objetivo Ou ele vai me fazer Diminuir meia estrela, né E cair pra quatro Ou ele vai me fazer Aumentar meia estrela E subir pra cinco Como vocês puderam ver Ele fechou tão bem Tão redondo Com muitas arestas Aparadas Que foi cinco estrelas É perfeito O único ponto Que antes, né De eu dar cinco estrelas Antes desses últimos Quatro capítulos Eu tava pensando Era sobre esse quesito Da rainha rebelde ali, né E como eu falei Ela fica Por boa parte do tempo Ela fica desacordada Nada acontece Muito feijoada E eu fiquei pensando Ah, será que não seria Mais interessante Se ela acordasse, né Se ela falasse alguma coisa Se ela não estivesse Constantemente doente Mas quando chega ao final Faz sentido Faz sentido Ter acontecido desse jeito Entendeu? Então, assim É perfeito, gente É perfeito E é isso, gente Que eu posso falar pra vocês Tentei fazer esse vídeo Um pouquinho mais informal agora E me diz aí Se você já leu esse livro Se você ficou com vontade De ler esse livro Tô super curiosa Pra ler os outros dois E vou contar pra vocês Óbvio O que eu achei Aí eu posso fazer Tipo uma resenha Meio que de Conclusão geral mesmo, né E se é uma trilogia Que vale a pena Se não vale Mas eu espero Que esse livro Ele comece a ganhar um hype Porque ele é um livro Que vale muito a pena Ser lido Juro pra vocês Vale muito a pena Ser lido Eu falei isso nos stories E eu espero ter convencido vocês Porque várias pessoas Foram convencidas nos stories, tá Convenci várias Chodoranhas a lerem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Então sobre Prison Healer Não esquece de deixar seu like aqui Me seguir nas redes sociais Que eu vou deixar mais uma vez Aqui na tela pra vocês Se você não se inscreveu ainda Se inscreve Pelo amor da Semana Santa E a gente se vê então No próximo vídeo Um beijo grande Tchau 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 Tchau